A CIDADE NO BRASIL 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 O Zé, que é o representante da família Bebedouro, porque ele abraça e conseguiu agregar toda uma sociedade em prol da causa do Hospital do Amor. Foi uma festa linda e ficou dois anos, nós ficamos sem realizar esses eventos e aí vem então a criatividade. O interessante que eu estou querendo mostrar no programa é que quando veio uma criatividade em favor da ação, do negócio, que é a Copercito Gira, que é o agronegócio, também veio a criatividade em favor do Hospital do Amor. Quem visitasse a feira virtual colocaria 50 centavos e vocês viram o que representou essas doações de uma forma totalmente inovadora e diferenciada que foi a feira virtual. E no primeiro bloco nós já falamos com o Zé Geraldo sobre a participação e o prazer que nós estamos tendo em receber o diretor da IARA, que foi o nosso convidado, o Diogo Rezende. E agora nós estamos com uma presença importantíssima, que é o Sebastião Pedrosa, que é o superintendente da Copercitos, que fez parte da entrega do cheque e é mais uma ação, é mais uma inovação, Sebastião, que nasceu pelo coração, do DNA que a Copercitos tem, de enxergar o Hospital do Amor como uma área social importantíssima na cultura da família da Copercitos. Por isso que é importante a gente estar testemunhando isso, porque foi uma criatividade na pandemia em favor da causa do Hospital do Amor. O Zé já falou bem a respeito da fórmula que foi feita, mas o que eu quero que você testemunhe é que isso tudo foi feito por criatividade, por amor próprio da diretoria da Copercitos, sem entender que o Hospital do Amor é uma aliança por amor, não por obrigação. Não, sem dúvida. E é importante, senhor Henrique, ressaltar o engajamento. A ideia surgiu, o Zé já disse muito bem de como foi formatado, mas eu queria destacar que isso foi feito a várias mãos. Foi uma ideia colocada em prática e disponibilizada aos nossos fornecedores, que amplamente aderiram a ela. Os nossos cooperados tiveram a oportunidade de, com um simples clique, contribuir para uma causa tão nobre, para o Hospital do Amor. Os nossos colaboradores também estavam todos imbuídos nesse contexto e nós abrimos até um pouco mais, né, Zé Geraldo? Nós abrimos aí para toda visitação, para as faculdades, para os alunos, para os estagiários e todos puderam contribuir da mesma forma desse sistema de parceria que foi criado aí junto a Copercitos, o Hospital do Amor, os nossos fornecedores, destacando a Yara aqui com a presença do Diogo. Zé, é interessante que todo ano, vamos dizer, você vê que existe uma motivação crescendo para ajudar o Hospital do Amor. E a sociedade é uma cidade que faz um evento diferenciado. Nós podíamos falar um pouco como é que você faz o fim de ano que envolve toda a sociedade. Sim. Henrique, antes, porém, eu gostaria só de ressaltar as palavras do Sebastião, porque, na verdade, ele nos ajudou muito. Nós temos empresas fornecedoras de irrigação dos insumos, das máquinas, então, realmente, as empresas de insumos, especialmente fertilizantes, contribuíram muito. Então, isso faz a diferença. Quanto a dois anos de pandemia, você sabe que a gente teve que inovar também para não parar aquela festa física que irmana a toda a sociedade. Nós viemos falar com você e eu queria fazer uma live e você, no ano passado, gentilmente, ligou para o Estãozinho de Chiroró, fizemos uma live. Para você ter que ter um atrativo para fazer uma live. Nós tínhamos que buscar algo, como arrecadar e envolver a sociedade e dar oportunidade para todos participarem. Então, nós planejamos e realizamos um projeto dessa live, buscamos parceiros, fornecedores também, para ajudar e patrocinar essa live. E também... O ano passado foi Estãozinho de Chiroró? Foi Estãozinho de Chiroró. Este ano foi Daniel. E, ao fazer isso, como manter a tradição da festa, direito de viver, que este ano completou 15 anos? Nós conversamos com o nosso amigo, o empresário José Francisco dos Santos, que deu um apartamento, esse apartamento na Reserva da Mata, e com valor de R$10. Por que R$10? Porque foi à venda por aplicativo, porque a nossa festa, Henrique, ela dá oportunidade para o precarista, para o pequeno, para todos. Você viu lá, uma festa ecumênica, e nós queríamos manter a tradição de poder dar a oportunidade de R$10, todos comprarem. E olha que foi fantástico essa ideia. Continuamos com os doadores Cabeça de Gado Leilão, que o Salim me ajuda a fazer, com os patrocinadores, mas também com a participação especial da população, não só abedora, como da região, com R$10. Com isso, Henrique, nós conseguimos, com a live e com a venda deste valor do apartamento, nós conseguimos R$1,3 milhão. Com mais a feira digital da Cooper City, que deu R$500 mil, nós trouxemos para Barretos R$1,8 milhão. Então, você vê, numa dificuldade, você tem a oportunidade. São anos de grandes desafios que nos tocaram profundamente, Henrique, assim como Deus te toca todos os dias. Não é fácil você administrar e manter o hospital nesse nível de atendimento, de qualidade, de humanização, de poder fazer o que é feito aqui com amor, Henrique. O acolhimento, eu vivo isso porque eu realmente participo, eu vejo o carinho, a atenção que a sua equipe dá para os pacientes. Então, é isso que nos toca cada vez mais, não pararmos. Quem está nos assistindo, o Brasil todo, gente, por favor, realmente vale a pena. Não é a quantidade, é a qualidade e não é quanto de amor se coloca naquilo que você faz. E fazer com amor, com dedicação, envolver as pessoas, os voluntários. Porque é um pouquinho de cada um, o exemplo desse, R$0,50, esse exemplo dos R$10,00 que nós fizemos lá, que a gente possa continuar fazendo e que nós possamos, em 2022, termos a oportunidade de fazer a festa física. E que, o exemplo, Henrique, desse leilão... Com a vacina que está aí, Zé, vai ser tranquilo o ano que vem. Os eventos todos já estão sendo presenciais, já começou muito forte os leilões presenciais. E você vai ter essa oportunidade de continuar fazendo o presencial, porque é uma festa, além de ser comendo, que ela é muito bonita porque toda a sociedade, os ricos e os pobres participam. E é linda. Eu queria perguntar para o Sebastião, a Copercitos, com a pandemia, ela teve crescimento, estagnou? Como é que foi os dois anos de pandemia, Sebastião? Ela manteve o crescimento. Na verdade, ela ampliou o crescimento nos dois anos de pandemia, em todos os nossos setores. Nós nos desafiamos, assim como nos desafiamos a criar essa parceria com o Hospital do Amor, nós nos desafiamos a continuar crescendo, mesmo mediante as adversidades. Fomos muito felizes, vivemos um momento bom do agro, com a pressificação de commodities, e tivemos ótimos resultados, Henrique. Então, Henrique, quer dizer que todos nós estamos felizes, então. Nós estamos felizes porque a gente não pode só pensar na gente, no nosso negócio. Temos que pensar no social e uma obra que encanta todos nós. Essa obra de amor está no nosso DNA e nós vamos continuar, Henrique, esse é o nosso compromisso. de cada vez mais continuar fazendo e fazendo para uma instituição que realmente, eu acho que é incomensurável você medir o quanto vocês fazem nos pacientes. Eu participo aqui, vejo você nos projetos que tem aqui no Hospital Infantil, vejo agora o inaugurou o lago aqui ao lado do Hospital Infantil, eu vejo quantos artistas, quantas empresas, estou vendo agora um projeto novo lá em Goiânia, um novo hospital. Esse dia falando com você, você de São Paulo, Brasília, lá inaugurando o hospital, e sempre, sempre assim, cumprindo a agenda e sempre dedicando para uma casa tão nobre que uma pessoa como você, que realmente dedica, eu falo assim, que nós possamos, vou repetir aqui, nem vou plagiar, mas que a gente possa ter a sua energia, Henrique, que a sua energia nos contagie, porque não é fácil e cumpre realmente um trabalho que vale realmente, só a Deus para agradecer, que abençoa a sua equipe de colaboradores, de profissionais, equipe médica, corpo clínico, que são diferenciados. Eu vivo e assisto isso todo dia. Bom, eu queria mostrar para vocês, era isso, que as pessoas que nos ajudam, que participam, são criativas, são impregnadas por amor, e por isso tudo que nós temos orgulho de dividir as inovações, as criatividades que aconteceram. Nós estamos comemorando o êxito que foi a campanha virtual que a Copercitos fez da feira dela. Isso tudo é para dividir com vocês o orgulho que nós temos dos nossos parceiros e que eles nos enchem realmente de esperança e a gente continua fazendo o que nós estamos fazendo, uma medicina de primeiro mundo para tratar o SUS, o sistema mais degradado do país em relação a tudo que acontece no país é o sistema de saúde pública, porque está congelada desde 2003 a tabela SUS, justifica a gente estar, de vez em quando, lembrando que é impossível alguém tratar as pessoas honestamente com um congelamento desde 2003 nos valores que nós recebemos do tratamento, seja ele de câncer, seja ele do que for. O Hospital Amor gosta de dividir com vocês o que nós fazemos e compartilhar as alegrias que nós estamos tendo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor